Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um seminário do programa de pós-graduação em Física da UFC, e hoje nós temos o prazer de ouvir um seminário sobre o Prêmio Nobel de Física de 2020. Então, só lembrando, nesse ano foram três ganhadores, um Roger Peros, cientista inglês, que descobriu e trabalhou em teoremas de singularidades, e dois outros pesquisadores, incluindo uma pesquisadora da Califórnia, que trabalharam com buratos negros supermassivos. E hoje o tema do nosso seminário é exatamente sobre essa segunda parte, que são os buracos negros supermassivos, nós temos o prazer de ter o seminário de uma pessoa que trabalha exatamente com esse tema, que é exatamente a professora Thaisa Bergman. Então, a professora Thaisa Bergman é chefe do grupo de pesquisa em astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui uma longa experiência em estágios pós-doutorado e estágios sênios em diversas instituições dos Estados Unidos, como Harvard Center for Astrophysics. Presta assessoria científica para diversas fundações, órgãos de fomento e revistas científicas, como Astrophysical Journal e Astronomy and Astrophysics. Atua em comitês de alocação de tempo de grandes telescópios, professores como Hubble, o ALMA, que é um grande telescópio no Atacama, e o GEMINI. É presidente da comissão Supermassive Black Holes, Feedback and Galaxy Evolution, da União Internacional Astronômica. Possui cerca de 180 trabalhos publicados na literatura especializada, revistas internacionais indexadas, e já orientou mais de 20 estudantes nos níveis de doutorado e mestrado na área de astrofísica. Finalmente, encerrando esse abreviado resumo do currículo da professora Thaisa, ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ABC, e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, além de ser pesquisadora no A do CNPT. Então, professora Thaisa, muitíssimo obrigado pela sua participação, é um prazer tê-la aqui para falar desse tema bastante interessante. Então, eu deixo a palavra com a senhora. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado, Paulo, pela apresentação, agradeço também ao Antônio Gomes pelo convite, e vou então falar sobre esse tema, assim, que fascina a gente, né, e, em particular, o meu tema favorito de pesquisa, que são os buracos negros supermassivos. Então, eu vou dividir aqui a minha tela para começar a apresentação. Obrigada. Ok, então, vou falar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2020, né, justamente, que premiou a pesquisa em buracos negros supermassivos, e falar um pouquinho da história, da busca pelos buracos negros supermassivos, inclusive um pouquinho da minha participação nisso tudo. Bom, eu tinha um filme para mostrar, vou mostrar só o comecinho dele aqui, para contar para vocês que, dentro do universo visível, a gente tem mais de 100 bilhões de galáxias. Como esse filme, ele passa meio trancado, eu vou pular ele, mas só para vocês terem e entrarem no clima ali, da ideia de que a gente tem esses bilhões e bilhões de galáxias do universo. E em cada uma dessas galáxias que apareceram aí nesse filme, né, tem um buraco negro supermassivo no centro. E, além disso, né, em cada galáxia tem também cerca de 100 milhões de buracos negros estelares. Então, os buracos negros abundam no universo. Então, a gente tem que entendê-los, né? Então, o sumário da minha apresentação é, eu vou apresentar o que são os buracos negros, falar dos estelares supermassivos, daí eu já falo do Roger Penrose, que é um dos ganhadores do Nobel, que trabalhou na teoria dos buracos negros. Depois eu vou passar para a parte observacional, né, inclusive falando um pouquinho do meu trabalho, daí o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que então levou ao prêmio Nobel do Reinhard Genzel e da Andrea Gess. O que que é um buraco negro? Então, se a gente começar com o conceito de gravidade segundo Newton, né, que a gente tem essa expressão da força, né, que é proporcional à massa dos dois objetos, o produto da massa dos objetos, inversamente proporcional à distância entre eles ao quadrado. O que que acontece se a gente aumentar a massa, né, de um objeto, e ao mesmo tempo diminuir o seu raio? A força vai aumentar, né, quanto mais eu aumento a massa, por exemplo, o M grande, que aqui eu tô representando como sendo a Terra, né, e diminuo o raio, a força gravitacional vai crescendo, né? Qual é o limite se eu começo a aumentar a massa e diminuir o raio cada vez mais? O limite vai ser justamente um buraco negro, né, em que a velocidade de escape dessa superfície, desse objeto, chega à velocidade da luz, o que significa que nem mesmo a luz escapa. Esse conceito de um objeto com uma gravidade tão grande, cuja velocidade de escape seja a velocidade da luz, leva esse raio de Schwarzschild, né, e foi derivado de forma clássica, dessa maneira que eu falei, né, como sendo o raio em que a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, já na, na, por volta de 1800, primeiro pelo John Mitchell, que era um padre e cientista holandês, belga, eu acho, belga, e depois o Laplace, né, nessa época com essa ideia, né, de que, então, se tornaria um objeto escuro, que eles chamaram, no caso, de Black Star, porque nem a luz iria escapar da sua gravidade. Bom, o conceito moderno, né, da gravidade é o conceito introduzido pelo Einstein, né, em que, na verdade, a gravidade curva o espaço-tempo, é uma curvatura do espaço-tempo, né, então, nesse espaço-tempo, os objetos e a luz seguem trajetórias curvas, né, e isso é determinado pelas equações de campo de Einstein, né, e que estão aqui apresentadas, né, então, o lado esquerdo da equação mostra a curvatura do espaço-tempo, do lado direito, o tensor matéria-energia, né, então, isso diz o seguinte, a matéria, que também é equivalente à energia, curva o espaço-tempo, né, então, essa é a equação de Einstein. Então, nesse sentido, né, com essa ideia de gravidade e a curvatura, se a gente aumenta a gravidade, a gente vai aumentar a curvatura. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, de, por exemplo, o Sol, né, que introduz uma curvatura no espaço-tempo, ao seu redor, uma anã branca, que é uma estrela que tem a massa do Sol, mas um raio igual ao raio da Terra, tem uma gravidade bem maior, então, a curvatura é maior ainda. Uma estrela de nêutrons, maior ainda, porque a estrela de nêutrons tem a massa do Sol e o tamanho de uma montanha, né, então, maior ainda a gravidade. Qual é o limite? O limite é o buraco negro, né, em que a gente, então, a curvatura cresce ao infinito, e daí a gente tem lá no centro a singularidade. Bom, caracterizando o buraco negro, a gente tem o horizonte de eventos, né, o que é o horizonte de eventos? É uma superfície imaginária, a partir nada, a partir da qual nada escapa, né, e que tem um raio que já foi determinado pelo Kachau, um atrofísico, já em 1916, resolvendo as equações de Einstein para o raio esse de um objeto cuja gravidade o tornava um buraco negro, né, e essa é a expressão do raio de Schwarzschild, então, o que é interessante, no caso da solução de Schwarzschild, ele fez para um buraco negro que não tinha rotação nem carga, né, um buraco negro com simetria esférica, e ele chegou, então, a essa derivação do raio de Schwarzschild. E, então, só para a gente ter uma ideia, né, se a gente coloca, é só saber a massa do objeto, a gente tem a condição de calcular diretamente o raio de Schwarzschild. Para a Terra, isso dá 9 milímetros, para o Sol, isso dá 3 quilômetros, e para o buraco negro supermassivo da Via Láctea, que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol, né, é da 12 milhões de quilômetros, aproximadamente, tá? Isso só para a gente ter uma ideia, é aproximadamente 10% da distância do Sol à Terra. Então, vamos falar, começando já a falar sobre o Roger Penrose, né, ele é um, então, que ganhou, um dos ganhadores do Nobel, né, ele é um matemático e físico teórico inglês da Universidade de Oxford, mas ele passou por várias instituições ao redor de todo o mundo, e muito, e ganhou muitos prêmios, né, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Polônia. E eu achei algumas curiosidades na biografia dele, né, que eu achei legal mencionar aqui para vocês, que nos anos 50, ele criou e popularizou o chamado Triângulo de Penrose, que está aqui nessa, aqui abaixo da foto dele, né, e que ele descreveu, ele mesmo, como sendo a impossibilidade na sua forma mais pura. Então, dizem que ele se inspirou durante um congresso, que ele foi para a Holanda, ele se inspirou na obra do artista holandês Escher, que tem várias figuras desse tipo, que parecem impossibilidades, né. Então, ele, dizem que ele interagiu com o Escher, inclusive, inspirou o Escher, e o Escher inspirou a ele. O Roger Penrose tem vários livros publicados, cinco como único autor e três como coautor, e num deles eu achei interessante também que ele discute a natureza da consciência humana, argumentando que a ciência não pode explicá-la. Então, tem vários, ele aborda a filosofia também, e nesse sentido eu fiquei curiosa de ler o livro dele, ainda não tive a oportunidade. Então, qual é que foi o grande feito do Roger Penrose, que levou ao prêmio Nobel? Ele resolveu as equações de Einstein, aquelas que eu já mencionei anteriormente, para buracos negros realistas, né. Então, a gente sabe que buracos negros estelares, por exemplo, eles nascem ou surgem do colapso de estrelas. E no caso dele, ele, por que que seria realista, né, por que que a gente considera a solução dele para o buraco negro uma solução robusta, porque ele considera que as estrelas, não importa se as estrelas não sejam perfeitamente esféricas, que não são mesmo, elas podem ter uma pequena distorção e tal, não precisa ser perfeitamente esférica, e ele conseguiu mostrar que essas estrelas colapsam a um buraco negro, né. Então, aqui, lembrando de novo as equações de Einstein, né, definindo aqui os termos, né, o tensor da métrica, o tensor energia-momento, a constante cosmológica lambda e a constante gravitacional. Eu até botei uma figurinha aqui à direita, embaixo da foto dele, em que eu mesmo tive a oportunidade, visitando Leiden, né, na Holanda, ver essa parede desse prédio que tem a equação de Einstein na parede, né, achei bem interessante tirar aí a foto. E, em 1988, ele dividiu um prêmio bem importante na física, que é o prêmio Wolf de Física, com Stephen Hawking, pelos seus teoremas da singularidade, né, dizendo que sempre que tu forma um horizonte de eventos, tem uma singularidade lá no centro. Ok, e o que que a gente entende sobre a singularidade, né, quando é que a gravitação produz singularidades? Então, quando a matéria é forçada a ser comprimida a um ponto, que a gente chama space-like, singularidade space-like, que leva a um buraco negro que não tem carga e nem em rotação, esse é chamado buraco negro de Schwarzscher. E, quando ainda a gente tem radiação que sai da região de curvatura infinita, a gente tem uma singularidade time-like, né, então, isso acontece quando a gente tem um buraco negro em rotação, que a gente chama de buraco negro de Kerr, ou um buraco negro com carga, que é o buraco negro de Newman. Eu achei interessante colocar aqui uns objetos astronômicos que a gente já está chegando à conclusão que são buracos negros em rotação, a maioria dos buracos negros na natureza parece ter rotação, e a gente necessita que sejam esses buracos negros de rotação os que estão no centro de galáxias, que a gente chama de radiogaláxias, né, porque é necessária essa rotação para produzir os jatos que a gente vê, então, aqui em cima, a gente tem uma concepção artística de um buraco negro com um disco de matéria que vai ser capturado por ele, gerando esses jatos, né, e daqui a gente tem uma amplificação do campo magnético que, pela rotação super rápida aqui da matéria nas vizinhanças do buraco negro, amplifica os campos magnéticos e forma os jatos. Então, a gente sabe que precisa um buraco negro em rotação para produzir esses jatos, e só para mostrar aqui embaixo uma radiogaláxia, né, em que a gente vê esses jatos na natureza, né, embora aqui em cima a gente tenha uma concepção artística que na natureza a gente vê essa radiogaláxia que é uma galáxia que é enorme, maior que a Via Láctea nesse pontinho central, e esses jatos se estendem a vários megaparsecs, milhões de anos-luz de distância da galáxia, colimados por um buraco negro lá no centro. Então, o Teorema da Singularidade prediz que vai se formar uma singularidade sempre que se formar um horizonte de eventos. Então, isso aí seria o trabalho que levou ao prêmio Nobel para o Roger Penrose. Novos desenvolvimentos, né, da teoria atualmente, esse trabalho de Roger Penrose já data dos anos 60 a 80, né, e novos desenvolvimentos agora falam que, por exemplo, num buraco negro em rotação a gente poderia ter a singularidade poderia deixar de existir ou seria uma singularidade que não seria um ponto e isso poderia levar, né, se conjetura, é meio, digamos, uma uma extrapolação, assim, uma especulação, poderia levar os famosos buracos de minhoca que seriam caminhos do universo em que a gente poderia atravessar grandes distâncias a velocidades maiores que a da luz ou se conectar no universo em distâncias que a gente não teria acesso nem viajando com a velocidade da luz. Bom, então, agora vamos passar para a parte observacional, que é a parte em que eu trabalho justamente, né, que é como é que a gente observa os buracos negros, né, quando a gente tinha só a radiação emitida pelos astros, né, como é que a gente ia observar os buracos negros se eles não emitem luz, né, não emite radiação porque nem a luz escapa de dentro do seu horizonte de ventos. Então, eu resolvi fazer um parênteses aqui, que, na verdade, hoje em dia a gente tem um novo canal de observar os buracos negros que são as ondas gravitacionais, né, então aqui é só para lembrar isso rapidamente, né, que o Observatório Ligo e Virgo de Ondas Gravitacionais já detetaram 50 fontes desde 2015, desculpem, desde 2015 já foram 50 eventos e tem essa figurinha que mostra, né, justamente esses eventos. A gente tem estrelas de nêutrons, essas laranjinhas aqui, a colisão de estrelas de nêutrons levando a uma outra, a um outro objeto, né, e aqui a gente já tinha EM seria eletromagnético e nêutrons tais, então estrelas de nêutrons observadas por radiação e estrelas de nêutrons observadas pelo Ligo e Virgo são esses laranjinhas aqui a partir dos eventos deteção de ondas gravitacionais. Depois a gente tem buracos negros estelares que a gente já conhecia por emissão eletromagnética, que são esses roxinhos, mas os azuis, todos os azuis, que a grande maioria aqui dos eventos detetados pelo Ligo e Virgo são colisões de buracos negros levando a buracos negros bem maiores, inclusive está se cogitando, está se chegando à conclusão se esses eventos forem realmente típicos, que essa massa dos buracos negros estelares parece ser maior do que se esperava que elas fossem. Inclusive o último aqui deu um objeto de 160 massas solares que se diz que seria o primeiro buraco negro de massa intermediária, se costuma dizer que os buracos negros ou são estelares ou supermassivos e os que estão no meio do caminho seriam os de massa intermediária e esses 160 já estaria quase no patamar de chamar de massa intermediária. Bom, voltando para a radiação, que é o assunto de hoje, porque é isso que levou ao Nobel, né? Então, como eu falei, os buracos negros não emitem radiação. Então, se a gente quiser detetá-los pela luz, né? A gente tem que observar objetos em órbita deles que emitem luz, né? Então, a gente não consegue observar a luz deles, mas pode observar a luz de objetos em sua órbita. Então, eu começo falando de buracos negros estelares, então, só lembrando, né? Que a evolução das estrelas, a gente já sabe que se a estrela se forma com massa maior do que 15 vezes a massa do sol, inexoravelmente, ela vai acabar numa explosão e implosão do caroço, né? E essa implosão do caroço, né? Vai levar à formação de um buraco negro, tá? E onde é que estão esses buracos negros? Então, o que a gente já descobriu são aqueles buracos negros que têm companheiros, né? Que estão em sistemas binários, né? E um exemplo, então, é a Cygnus X1, ela tem esse nome porque está na constelação de Cisne e foi a primeira fonte de raio-x descoberta no céu em 1964. Então, o que se vê quando a gente olha com o telescópio é uma estrela gigante azul, mas quando a gente faz um estudo de espectroscopia, vendo o espectro da estrela, a gente vê que a estrela se move no céu em torno de um ponto que a gente não enxerga, né? Que a gente, então, pela órbita, a gente consegue calcular qual é a órbita da estrela e a gente, então, consegue calcular qual é o objeto que está mantendo a estrela presa e esse objeto tem 15 vezes a massa do sol. Além disso, a gente vê que existem flares, existem emissões periódicas de jato rádio e aqui, então, embora à esquerda a gente tenha uma imagem do céu e da estrelinha azul, aqui a gente tem a concepção artística porque a gente não tem a definição de imagem para poder enxergar essa estrutura, né? Então, uma ilustração, uma concepção artística porque a gente tem um buraco negro de 15 massas solares e uma estrela bem próxima, uma gigante azul bem próxima que está, o buraco negro está capturando a matéria das camadas externas, ou seja, a gravidade do buraco negro ganha da gravidade da estrela aqui nas camadas externas e daí captura a matéria que forma esse disco de agressão e que produz jatos, então, a gente vê emissão em rádio, a gente vê emissão em raio-x que vem dessa parte mais interna do disco e fica muito quente, né? E pelos nossos estudos de evolução estelar, a gente conclui, estima, que tenha da ordem de 100 milhões desses objetos na Via Láctea. Então, a gente ainda não observou todos eles, mas isso é uma estimativa estatística pelo que a gente conhece de evolução estelar. Ok, então, passando para os supermassivos. Então, os estelares têm massas de, como eu falei, de dezenas de massas solares e os supermassivos têm massas de um milhão a um bilhão de massas solares. Está se procurando ainda, tem algumas evidências de alguns objetos que a gente chama de buracos negros de massa intermediária, como eu já falei, que teriam massas de, sei lá, de mil ou um pouco menos, várias centenas até milhares de massas solares. Bom, então, aqui a gente tem um buraco negro supermassivo, isso aqui é um modelo, né, um modelo feito mostrando algumas estruturas que aparecem quando a gente tem um buraco negro supermassivo aqui, isso aqui seria a sombra do horizonte de eventos, a gente tem o anel de fótons, a gente tem aqui, no caso, um disco de acreção e daí o disco deveria, assim, ser visto de perfil, mas pelo efeito de lente gravitacional, né, pela curvatura do espaço-tempo, a luz da parte de trás do disco se curva na vizinhança do buraco negro, a gente vê essa estrutura como ela ficasse dobrada, assim, né, então, essa é a parte de cima do disco, a parte de trás, né, lá atrás do buraco negro, parte de cima e aqui é a parte de baixo, mas é um modelo. Bom, como é que a gente descobriu, então, que existiam buracos supermassivos? Então, eu vou contar um pouco da história que começa com os quasares, que são os objetos, podem ser considerados os objetos mais luminosos do universo, foram descobertos nos anos 50 por emissão em ondas de rádio. quando se foi estudar melhor o que eles eram, se descobriu que eles estavam muito, muito distantes e que tinham luminosidades que eram da ordem de mil vezes a luminosidade de uma galáxia inteira como a Via Láctea. Então, no começo, eles foram chamados quasares, que significa quase stellar radio source, porque na Terra, na superfície da Terra, a gente não enxergava a galáxia ao redor. A partir dos anos 90, em que foi lançado o Hubble para o espaço, o telescópio espacial Hubble, que tem uma definição muito melhor do que a definição através da atmosfera, porque ele está acima da atmosfera, apareceu a galáxia ao redor, ou seja, nas primeiras observações a gente só via esse brilho central, e enquanto quando a gente teve uma melhor definição de imagem com o Hubble, a gente viu, conseguiu ver a galáxia ao redor. Então, os quasares são, na verdade, núcleos de galáxias que são muito mais brilhantes do que toda a galáxia em que eles estão, né? Milhares de vezes mais brilhantes, mais luminosos. Então, daí veio a pergunta, qual é que é a fonte de energia para emitir essa radiação toda, né? Então, veio, então, a ideia que é, bom, aí é que estão os buracos negros. Então, a fonte de energia seria a massa capturada pelo buraco negro, liberando a energia gravitacional que se transforma nessa radiação toda que a gente observa. Então, qual é a historinha, né? A gente tem uma massa capturada pelo buraco negro que forma um disco de acreção. Então, aqui a gente tem uma concepção artística de um disco de acreção que é a massa capturada por esse buraco negro no centro. Então, a matéria que cai de distâncias grandes até o buraco negro libera uma grande quantidade de energia gravitacional e essa, essa, à medida que a matéria vai orbitando e vai caindo em direção ao centro, tem viscosidade esse gás, né? Ele fica aquecido e emite radiação e jatos. Na verdade, vira um plasma e emite radiação e jatos. Quando a gente faz as contas da liberação de energia gravitacional numa queda num buraco negro, a gente chega que a energia gravitacional liberada é da ordem de 10% da massa de repouso de cada massa que é capturada. E isso é muito grande, né? Para a gente ter uma ideia da eficiência da questão de massa no buraco negro, a gente pode comparar com a energia da fusão nuclear, que é a que a gente considera a mais eficiente, que a gente conhece, né? Que é a da bomba H, né? E que é a fusão nuclear que está no centro das estrelas, inclusive o Sol, né? Então, a eficiência da transformação de energia que entra na reação em energia nuclear é 0,007. Então, é mais do que uma ordem de grandeza, né? Maior a energia gravitacional liberada pela queda de matéria no buraco negro. Então, a gente pode dizer que o buraco negro mais um disco de agressão é o mais eficiente gerador de energia no universo. Tá, então, ok. Então, essa é uma evidência que a gente poderia dizer indireta, né? A gente está explicando da onde poderia surgir toda aquela radiação, aquela energia que sai do interior no centro dos quasares. Mas teria uma evidência mais direta, né? Então, como eu falei para vocês, no caso das estrelas, a gente estudava sistemas binários, uma estrela brilhante orbitando em torno de um corpo escuro. Então, nas galáxias, a gente pode observar nuvens de gás que estão muito perto do buraco negro. Então, até tem um jargão que a gente chama região de linhas largas, que a gente não consegue resolver espacialmente, né? em galáxias que a gente chama de galáxias ativas. Então, eu tenho uma colaboração, por exemplo, com o líder da pesquisa, o Bradley Peterson, da Ohio State University, com o telescópio espacial e mais telescópios terrestres. Nós estamos monitorando nuvens de gás a alta velocidade no centro das galáxias, cuja velocidade, que é dezenas de milhares de quilômetros por segundo, só podem ser dentro de um potencial de um buraco negro. Aqui tem um exemplo de um trabalho que eu fiz com dois alunos de doutorado já há bastante tempo. Comecei sozinha, depois deu dois doutorados, que é o Rodrigo Neme e o Jaderson Chimoia, nessa galáxia NGC 1097. Então, é uma galáxia espiral, né? E daí, aqui na região central, o que aconteceu? Eu descobri, bem lá no centro, isso aqui é uma ampliação dessa região aqui, é uma galáxia que tem um anel de formação de estrelas aqui, e bem lá no centro, eu descobri uma emissão que eu concluí que eram essas nuvens formando um disco, que aqui está um pouco idealizado, mas era um disco que ele tinha uma simetria, uma mancha aqui, e que tinha um raio de aproximadamente 500 raios de Schwarzschel, né? Então, 500 vezes o raio do horizonte de ventos, e isso aí, então, foi uma descoberta bem interessante, né? foi bem festejada na época, saiu na Science, saiu em algumas publicações, depois várias vezes, vários pesquisadores também foram atrás de objetos semelhantes com o Hubble, né? E aqui é um pouco meio especializado essa transparência que eu tenho que mostrar, essa figura que eu mostro, mas só para mostrar que a gente, como é que é a observação, né? Que a gente fez, foi através de um espectrógrafo, isso aqui é a fenda que isola a radiação que eu estava observando, e bem aqui no centro, ah, eu enxerguei esse espectro, e nessa, fazendo uma média de B e C, eu enxerguei esse espectro de baixo, quando eu subtraio um do outro, eu isolo só a emissão do gás, que são essas coisas para cima aqui, que são as linhas de emissão do gás, e daí aqui na região de H-alfa e H-beta, que é a emissão de uma linha do hidrogênio, do aquitogênio, eu vi uma emissão muito larga no espaço de velocidades aqui, que a gente chama de emissão de duplo pico, e essa emissão, depois eu acompanhei, monitorei, correspondia a gás girando da ordem de 10 mil quilômetros por segundo, com velocidade da ordem de 10 mil quilômetros por segundo, e isso é uma velocidade altíssima, enquanto que, por exemplo, o movimento normal no bojo da galáxia é da ordem de 300 quilômetros por segundo, e eu observei 10 mil quilômetros por segundo, então, o que que tem aí? Então, a gente fez um modelo, aqui é o modelo que o Jaderson fez, que é o seguinte, eu monitorei esse duplo pico, esse perfil de duplo pico, através desse disco meio idealizado, mas a gente vê, isso aqui seriam vários perfis em sequência, com diferentes datas aqui, a gente consegue reproduzir esse perfil de duplo pico que eu chamo, através da variação da iluminação desse disco, um disco de nuvens de gás, que está girando em torno do buraco negro, de vez em quando aumenta de brilho, às vezes, de vez em quando diminui de brilho, né, então, eu enxerguei nuvens de gás em órbita do buraco negro, tá, então, eu fiz um modelo, um anel em rotação, tá. Ok, então, isso é gás, né, então, agora, será que a gente tem mais evidências, né, evidências mais, mais concretas ainda? Então, tem muita gente que diz o seguinte, né, e, bom, eu também concordo, o gás no espaço, né, ele é suscetível a efeitos não gravitacionais, efeitos hidrodinâmicos, por exemplo, né, então, o gás pode não ser o melhor indicador num campo gravitacional, então, os astrofísicos chegaram à conclusão que estrelas orbitando o buraco negro seriam um traçador mais robusto, e o começo desse trabalho procurando pelo movimento de estrelas em torno de um buraco negro supermassivo, né, começou com trabalhos usando o telescópio espacial, né, mas medindo o movimento coletivo de estrelas no bojo das galáxias, então, aqui eu botei duas figurinhas de galáxia, aqui é uma galáxia que tem um bojo grande, que é a galáxia de sombreiro, né, então, isso aqui é uma imagem da galáxia sombreiro, o bojo é essa parte mais, assim, esferoidal aqui no centro, e ela tem um disco menos proeminente, enquanto que aqui a gente tem, na verdade, isso aqui é uma idealização como seria a nossa galáxia, né, então, o bojo está aqui, a gente está vendo ela de perfil, tem uma grande quantidade de gás e poeira aqui no plano, e na Via Láctea, por exemplo, o bojo é bem menor, tá, então, a ideia é, vamos ver o movimento das estrelas que estão bem lá no centro do bojo em torno do buraco negro, só para vocês terem uma ideia, o diâmetro aqui, típico, tanto do sombreiro como da Via Láctea, é da ordem de 100 mil anos-luz, para a gente chegar ao raio de influência do buraco negro, ou seja, para a gente ver estrelas dentro do campo de gravidade do buraco negro, a gente tem que chegar a 10 a 20 anos-luz, de 100 mil, né, a gente tem que chegar lá num pontinho lá no centro, que seja 10 a 20, um raio de 10 a 20 anos-luz, então, isso aí é uma observação que exige muita definição espacial, definição angular no céu, né, para a gente enxergar as estrelas que estão dentro do campo gravitacional do buraco negro, a distâncias maiores o bojo domina, né, então, para a gente ver o movimento sob a influência do buraco negro, tem que ir para mais perto do que esses 10 a 20 anos-luz. E aqui, então, eu tenho um trabalho que tem mais de 3 mil citações, é um trabalho bem festejado na época, que foi liderado pelo Magórien em 98, 1998, mostrando na galáxia de Andrômeda, né, que se, aqui, mostrando como era a velocidade coletiva das estrelas, porque a gente está enxergando várias estrelas ali dentro. então, ele fez uma medida da velocidade das estrelas mais a sua dispersão de velocidades e tira a raiz quadrada e isso que está no eixo Y. E em função do raio, né, aqui está em segundos de arco, mas são alguns anos-luz aqui. Então, ele mostrou o seguinte, se não tivesse buraco negro, a gente deveria enxergar esse comportamento para essa velocidade tracejada. para a gente explicar o comportamento em que dentro dos poucos anos-luz centrais tu tinha um aumento vertiginoso aqui dessa velocidade, só com um buraco negro. Então, isso aqui ficou, esse trabalho foi muito citado e o Hubble conseguiu medir isso para as galáxias mais próximas a nós, encontrando em todas as galáxias que tinham bojo, encontrando esse aumento na dispersão de velocidades como ilustrado aqui. Então, na época eles chamaram, ah, é preciso um objeto massivo escuro, mas que só pode ser o buraco negro. Bom, agora, entra agora o trabalho do Gensel e da Andréa Gess. Então, ainda com esses resultados do Hubble mostrando o movimento coletivo das estrelas crescendo para o centro da galáxia, muitos argumentavam que poderia ser que tivesse um aglomerado compacto lá no centro que produzisse essa gravidade tão alta, com essa massa de milhões de massas de sóis. Então, eles foram teimosos e disseram, não, no centro da Via Láctea nós podemos resolver o movimento de estrelas individuais, não o movimento coletivo. o único lugar, por enquanto, no universo que é possível ver o movimento individual de estrelas em torno de um buraco negro supermassivo é o centro da Via Láctea. Por quê? Porque ele está a 25 mil anos-luz de distância, enquanto que Andrômeda, por exemplo, está a 2 milhões de anos-luz de distância. Então, é a única galáxia em que ainda a gente tem condição de ver órbitas individuais de estrelas. e é isso, então, que eles se dedicaram a fazer. Bom, essa observação não é fácil porque tem dois problemas. Um que, aqui, por exemplo, é uma ilustração da Via Láctea que a gente pode ver à noite, aqui é uma observação de 4 de julho. Então, o bojo da Via Láctea está aqui. Então, uma coisa que dá para ver é que tem essa faixa escura no meio que impede de que a gente enxergue exatamente o centro da Via Láctea. Essa faixa escura é a poeira interestelar que bloqueia radiação visível. Então, o que que se fez? Foi estudar o centro da Via Láctea em outros comprimentos de onda maiores, né, que as ondas pudessem atravessar a faixa de poeira. Então, se eu fiz observação aqui, é uma imagem composta do centro em raio-x, no infravermelho, né, e, na verdade, o centro da Via Láctea a gente identifica com uma fonte de rádio, que a gente vê em radiofrequência, chamada Sagittarius à estrela, é na constelação do Sagittário, e está nessa região aqui. Essa imagem aqui tem o diâmetro da Lua, que é toda essa extensão aqui horizontal. Então, nós estamos vendo a região do centro da Via Láctea, aqui é o centro mesmo identificado com a Sagittarius à estrela. Agora, nós vamos fazer um zoom, né, indo para uma região bem menor, tá, e o que que eles conseguiram fazer foi observar algumas estrelas, né, nessa região aqui bem pequena, usando não só observações no infravermelho, como observações com ótica adaptativa, né, isso porque precisa ter uma definição tão boa quanto do Hubble, né, só que essas observações foram feitas com telescópios terrestres, né, no infravermelho. Então, essa ótica adaptativa é uma, é uma maneira que a gente tem de observar em que se lança, lança laser na alta atmosfera, faz uma imagem artificial de uma estrela, e como a gente sabe que a estrela deveria ser um ponto, as distorções que a gente observa na imagem que volta lá da ionosfera, são usadas para mexer atuadores que mexem no espelho para fazer a imagem virar redondinha de novo, o mais possível um ponto, né, então aqui foi feita esse tipo de observação, tá, então eles observaram com ótica adaptativa no infravermelho para poder enxergar através da poeira, e daí observaram essa órbita de uma estrela chamada S2, o diâmetro dela tem 0,1 segundos de arco, né, nos observatórios bons terrestres a gente consegue só definir um segundo de arco, então isso aqui é 10 vezes menor, e isso corresponde a 4 dias luz somente, né, 4 dias luz, lembrem que eu falei lá no movimento coletivo, a gente estava definindo anos luz, 10 a 20 anos luz, aqui eu estou indo a 4 dias luz, né, e no caso da órbita da estrela S2, é uma órbita bastante excêntrica, e o periastro, né, a distância de maior aproximação de Sagittarius à estrela, é somente 17 horas luz, e a órbita tem período de, na ordem de 16 anos. Então, falar um pouquinho sobre o Heihard Genzel, e o seu trabalho, inclusive, com a S2, essa estrela, né, então o Heihard Genzel é um astrofísico alemão, ele é diretor do Max Planck Institute for Astro-Terrestrial Physics, o MPE, e professor emérito da Universidade da Califórnia em Berkeley. Eu fui olhar o currículo dele, ele tem mais de 600 publicações com o referi, né, só os considerando com o referi, mais de 60 mil citações, o índice H de 136, e eu já conhecia ele, inclusive, já colaborei com ele, né, o seu grupo é referência no estudo de evolução de galáxias, observadas principalmente a headshifts da ordem de dois, que a gente chama uma época de meio-dia cósmico no universo, né, o universo, desde que ele nasceu até a época atual, ele passou por um pico de atividade onde mais coisas aconteciam, mais interações, mais formação de estrelas, mais buracos negros acretando matéria, etc., que fica em torno de headshifts da ordem de dois, que seria uma idade do universo de 3 bilhões de anos aproximadamente. e, além disso, o grupo dele é muito ativo em instrumentação no infravermelho e com ótica datativa, então, justamente, ele trabalhou desde o início da carreira dele com, desenvolvendo instrumentos e, no infravermelho e com ótica datativa, e começou a observar nos anos 90 as estrelas no centro da Via Láctea, né, Então, aqui, eu até gosto de contar que eu tive uma experiência de ter, bom, interagido com ele algumas vezes e, em 2002, eu estive num congresso em Granada, na Espanha, quando ele mostrou, eu estava entusiasmadíssimo, porque ele mostrou que as observações dele da estrela S2 tinham mostrado que essas últimas observações correspondiam a periastro, justamente, e que permitiam fechar a órbita e, daí, ele divulgou lá no congresso que aquilo ali era definitivo que determinava a massa do buraco negro da Via Láctea como 104 milhões de vezes a massa do Sol, né, então, aqui, tá, de lá pra cá tem várias órbitas já fechadas, então, a S2 foi a primeira, né, mas, daí, a gente tem essas outras aqui, um esquema das órbitas delas. E por que que isso foi cabal para determinar que tinha um buraco negro no centro da Via Láctea? Porque nenhuma outra estrutura estável com massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol poderia caber dentro de uma órbita, né, que teria um periastro a 17 horas-luz do buraco negro supermassivo, né, então, deu um trabalho bastante citado na Nature, né, e aqui, essas outras órbitas fechadas saíram nesse outro trabalho mais adiante do Anzenhauer. Bom, ele também tem um instrumento que ele era, trabalha nesse instrumento, que é o Gravity, em que eles usam quatro telescópios de 8.2 metros do ESO, o Very Large Telescope no modo interferometria, combina a luz desses quatro telescópios, né, para medir a órbita dessas estrelas, então, a primeira passagem da estrela S2 pelo periastro foi em 2002, em 2018 teve uma segunda passagem e ele usou o Gravity para medir a velocidade da estrela e ele mediu como sendo 7.650 km por segundo, que é 2,5% da velocidade da luz e conseguiu medir também o efeito de Redshift gravitacional, que é predito pela relatividade geral. Então, isso aí foi uma outra contribuição bem importante, um resultado bem importante do seu trabalho com essa estrela. E também conseguiu concluir que essas já aparecem nessas duas órbitas fechadas a precessão do periastro da estrela S2, que é uma predição também da relatividade geral como ocorre com o planeta Mercúrio em torno do Sol, né, então a mesma coisa é observada o movimento da S2 em torno do buraco negro da Via Lávia. Ah, e daí eu também deixo aproveitar e fazer propaganda aqui o nosso grupo de pesquisa, né, então tem o Rogério, o Riffel, o Rogemar, o Riffel, o Alanche e o Normínio, nós temos sete trabalhos com o Gensel, né, porque ele também trabalha em galáxias ativas próximas e a gente aqui é uma foto do grupo, né, num congresso que a gente foi em Durham em 2018. Ah, e aqui eu então vou passar rapidinho também um outro trabalho nosso, né, que a gente tem um grupo de galáxias que a gente observa com ele lá, com o grupo dele, em que a gente observa galáxias ativas e não ativas, né, estudando o gás molecular que alimenta o buraco negro. Então, aqui é só uma ilustração do trabalho, que eu tô vendo que eu tô já com o tempo curto, então vou falar da última ganhadora do Nobel, quer dizer, na verdade não é a última, é a quarta mulher, né, então a gente tem que valorizar muito, né, a Andrea Ghez. Andrea Ghez, ela é uma astrofísica da Universidade de Califórnia em Los Angeles, foi a quarta mulher, né, a ganhar o Nobel, né, sendo que, na verdade, teve a quinta e a sexta também nesse Nobel, que foram pro Nobel de Química, né. A Andrea Ghez, ela sempre estudou o centro da Via Láctea, sempre estudando o centro da Via Láctea, e estuda não só o buraco negro da Via Láctea, mas tudo que acontece lá no centro, né, e ela usa também a ótica adaptativa, então o grupo dela é muito ativo também em instrumentação, nos telescópios Keck, que atualmente são os maiores do mundo, na verdade, né, que são dois telescópios que trabalham em interferometria também, de 10 metros, espelho de 10 metros de diâmetro, no Havaí, e ela estuda várias estruturas no centro da Via Láctea, né, então, por exemplo, não é só o buraco negro da Via Láctea que ela estuda, mas estuda tudo o que está acontecendo lá no centro da Via Láctea, né, ela também é bastante conhecida pelo público lá nos Estados Unidos, porque ela aparece em muitos documentários da BBC, Discovery Channel, History Channel, um programa chamado Nova da PBS que divulga ciência, então, aqui é uma foto bonita aqui dos dois telescópios Keck, trabalhando em conjunto, e aqui são os lasers que eu falei para a ótica adaptativa, né, que é para melhorar a qualidade da imagem atuando nos espelhos dos telescópios, né. Então, depois, embora o Gensel tenha sido o primeiro, né, a medir essas óbitas que eu mencionei, da estrela S2, por exemplo, a Andrea Gess, ela teve medidas mais precisas que o Gensel, usando novos sistemas mais recentes de ótica adaptativa dos telescópios Keck, né, a partir de 1995. Então, os dois, na verdade, começaram a competir, mas os dois, o trabalho dos dois é realmente complementar e é muito importante que mais de um grupo estude a mesma coisa, né. Então, aqui, por exemplo, é o trabalho dela, ela, na verdade, todo o grupo dela acompanha um movimento de cerca de 3 mil estrelas, cujas órbitas têm períodos de dezenas de anos. Então, é o trabalho de uma vida, né, dezenas de anos acompanhando a órbita das estrelas aqui, são ilustrações das órbitas que elas, que eles obtiveram, né. E, 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 e aqui é um filmezinho interessante que eu também tive uma experiência em 2013, eu fui num congresso em que ela estava, sobre o centro da Via Láctea e eu apresentei as similaridades do centro de galáxias próximas com o galáx, com a nossa Via Láctea. E daí, naquela, naquele congresso, estava ocorrendo um debate entre o grupo da Andrea Ghezzi e o grupo do Ghezzi sobre uma nuvem que passaria por lá em 2014. Então, está aqui nessa ilustração, né, aqui é uma simulação das, uma representação das órbitas, das estrelas e o que deveria acontecer com a nuvem. Bom, e, finalmente, então, mostrando, né, como é que é a observação de fato, aqui, 16 anos de observações com o ESO, mostrando aqui a estrelinha S2, essa aqui, ó, faz uma voltinha rápida aqui, e aqui, é o trabalho da turma da Andrea Ghezzi, que é com base nesse tipo de observação, fez aqui uma animação por 11,7 anos, né, do que está acontecendo lá, das estrelas que eles, o grupo deles está monitorando, aqui é as estrelas que o grupo do Ghezzi está monitorando. E, bom, então, com isso eu termino a minha apresentação, eu tenho, deixo aqui minhas coordenadas, quem quiser me procurar no Facebook, eu tenho uma homepage também no Instituto de Física, Instagram, Twitter, é só botar Astrofísica Thaisa Storkbergman, e eu tenho uma musiquinha que eu compus para um congresso que a gente teve em março, logo antes de iniciar a pandemia, que ficou muito bacana contando a história do universo, né, então, quem tiver interesse é só usar esse link ou procurar o Universo Song Thaisa no YouTube. E, com isso, eu termino minha apresentação, muito obrigado por assistirem, e eu estou disponível para perguntas. Professora, primeiramente, muito obrigado pela palestra, o professor Paulo vai entrar para fazer um fechamento junto com a senhora, tá certo? Professora, muito obrigado pela excelente palestra, tá, o professor Antônio Gomes estar falando aqui, excelente palestra, Thaisa, obrigado por aceitar o convite para ministrar esse seminário. Foi um prazer. Parabenizando. Exato. Então, enquanto aparece aqui alguma pergunta no chat, eu teria uma pergunta, vendo aquele desenho das órbitas das estrelas em torno do centro da Via Láctea, que estava o S2, e tinha outras estrelas. Então, salta a vista, por exemplo, a gigantesca esteticidade da, eu acho que é S14, que eu vou ter aqui, uma estrela S14. O que é que justificaria essas diferentes esteticidades das estrelas em torno, teria alguma coisa especial em torno do núcleo da galáxia? Teria alguma justificativa particular ou seria aleatório mesmo? Pois é, eu acho que é uma boa pergunta, mas acredito que seja aleatório, porque, digamos assim, como é que funciona as estrelas no bojo de uma galáxia? Então, a gente está lá no bojo e o movimento das estrelas é um movimento que vem de todas as direções, enquanto que num disco a gente tem dois sistemas na Via Láxia, o sistema bojo e tem o sistema disco em que as estrelas têm um movimento de rotação preferencial se a gente não põe lá. No bojo, o movimento é em todas as direções, então a gente atribui isso até como tenha se formado o bojo, possivelmente o bojo se formou num primeiro momento, num colapso mais esférico, mas o movimento das estrelas vem de todos os lados e as estrelas que orbitam o buraco negro e são capturadas pelo buraco negro, então eu acho que tem a ver com a forma que ocorreu a interação, como que ela foi capturada, então eu acho que sempre a captura se dá numa órbita excêntrica, então eu acho que é um pouco de como ocorreu essa captura. a captura da estrelas, ótimo, obrigado. Deixa eu ver aqui, por enquanto ainda não tem perguntas, então deixa eu fazer um comentário, comentário de leigo, eu lembro que o Freeman Dyson, num desses livros de divulgação dele, divulgação, mas de altíssimo nível, obviamente, ele falava que da mesma forma que uns 25 anos após ser descoberto a forma de Planck, que a energia era proporcionar uma frequência, tinha sido descoberta uma teoria muito revolucionária com a mecânica quântica, ele acreditava que igualmente após a descoberta de que a entropia era proporcionar uma área, ou seja, uma entropia é uma área, surgiria uma teoria bastante revolucionária, na próxima geração, estou dizendo que 25 anos seria a próxima geração, mas a gente já está quase 50 anos após essa grande descoberta e essa teoria revolucionária não surgiu, mas a minha pergunta estaria relacionada exatamente com a entropia, ela não desempenha um papel importante nesses buracos negros no centro da Via Láctea, entropia, ela teria alguma importância maior na descrição desses objetos? Olha, pois é, essa parte teórica realmente comigo não é minha especialidade, né? Então, eu me foco mais na observação, então, acho que teria que deixar para uma outra pessoa mais especialista dessa parte da entropia, que seria a teoria dos buracos negros. Mas você pode associar, de qualquer forma, ao buraco negro desse super buracos negros, né? Sim. Você pode a princípio, né? Tem toda a física dos buracos negros, a teoria do Stephen Hawking, de que então o Stephen Hawking se preocupava em entender a física dos buracos negros, né? Se eles evaporaram os efeitos quânticos na vizinhança do buraco negro e a gente esbarra sempre nessa parte teórica na fronteira, né? Nessa ficção que tem entre a física quântica e a gravitação, né? Então, isso é sempre um problema que aparece, né? quando a gente tenta juntar a teoria quântica com a gravidade, né? Ainda não temos a teoria que unifique esses dois... Talvez fosse essa teoria que o Freeman Dyson esperasse, né? A professora tem uma pergunta aqui do Leandro Alcântara que é o seguinte, boa tarde, principalmente excelente palestra, tem uma dúvida, qual a origem desses buracos negros supermassivos? Tá, é uma boa pergunta que no fim eu acabei não falando sobre isso, né? O que a gente sabe dos buracos negros supermassivos, né? Eu mencionei que uma das primeiras evidências da existência deles foi a descoberta dos clasares, né? E os clasares, a gente observa eles até com redshifts da ordem de oito, né? Que são os limites, isso aí corresponde a uma idade do universo de uns trezentos a quatrocentos milhões de anos, menos de um bilhão de anos de idade. Então, isso é o seguinte, né? Que os buracos negros supermassivos, se são realmente a fonte dos clasares, que a gente acredita que são, eles se formaram já nos primeiros trezentos, quatrocentos milhões de anos de idade do universo, e isso é quando a gente espera também que as galáxias se formaram. então, a ideia que se forma, que a gente tem, é que os buracos negros supermassivos se formaram junto com as galáxias, praticamente, né? Então, como isso aconteceu? Então, a gente não tem como observar isso, a menos, como eu falei, de fazer estatística de quasares, né? E, então, tem modelos que dizem o seguinte, ah, as primeiras estrelas que se formaram do colapso gravitacional de grandes nuvens de gás lá no início do universo, eram muito massivas, e um conjunto de estrelas tão massivas lá no centro, isso tem a ver com a abundância química, que se tu tem menos elementos pesados, né? No início do universo, a estrela evolui mais rápido e fica mais massiva. Então, tinha estrelas muito massivas no início, e quem sabe, juntando várias dessas massivas, tu acaba formando uma semente, que a gente chama, do buraco negro inicial, lá no centro, e depois ele consome rapidamente grandes quantidades de matéria, porque o universo, ele evolui, né? Então, no início, o universo era bem mais denso, bem mais compacto, a gente tinha muito mais gás para alimentar os buracos negros, então, a ideia da formação é que eles se formaram praticamente junto com as galáxias, possivelmente, um pouquinho depois, se a gente pensar assim, em que a galáxia é o colapso de uma grande nuvem, que depois vai formar as estrelas no centro, e daí logo depois se formou já o buraco negro lá no centro, mas praticamente, praticamente junto, né? Então, eles se formam lá no início do universo, porque a gente observa quase com as ares lá no início do universo, essa é a ideia que a gente tem da formação deles, e depois eles também formam, tem colisões de galáxias, colisões de buracos negros, e assim vão crescendo, né? Pois é, professor, então, não há mais questões aqui no chat. Ah, sim, o professor Antônio Gomes está fazendo uma pergunta, qual o principal desafio hoje no estudo dos objetos supermassivos? Então, qual o principal desafio? eu acabei não falando do que a gente também teve, bom, teve no ano passado a divulgação da primeira imagem da sombra do horizonte de ventos, aquele anel vermelho que todo mundo viu, que era o horizonte de ventos, a sombra do horizonte de ventos em torno de um buraco meio supermassivo. Então, o desafio é fazer mais objetos, a gente só teve um até agora, a gente quer fazer um desses para a Via Láctea, e para mais objetos, então isso aí está na fronteira também da tecnologia, porque a gente precisou interferometria de vários observatórios em todo o mundo para simular um grande, um gigante telescópio e formar aquela imagem. Então, esse é um desafio. Um segundo desafio é as ondas gravitacionais, eu mostrei para vocês ali que eles chamam como se fosse o cemitério, o senso do cemitério das estrelas. Eu mostrei para vocês aí, o Graveyard, o Stellar Graveyard. Então, a gente tem o LIGO e o VIRGO, que são detetores de ondas gravitacionais. A primeira deteção foi em 2015, até a data de hoje já tem 50 objetos, mas o que são detetados? Colisões de estrelas de neutro, mas predominantemente colisões de buracos negros. estelares, de massas de 10, 20, 30, até estão achando mais massivos ainda, 40, 50 massas solares, né? Mas o LIGO e o VIRGO, eles trabalham numa frequência que só detecta colisão de buracos negros estelares, né? Então, o LIGO, as ondas gravitacionais, elas, como elas são muito tenos, a amplitude é bem baixa, coisa assim, o sinal é baixo, tu precisa, deixa eu ver qual era a ideia, tu precisa, digamos, eventos catastróficos para fazer uma perturbação que tenha amplitude suficiente para ser detetada, é isso que eu queria dizer. Então, até agora, o LIGO e o VIRGO detetaram colisões de buracos negros estelares. Qual é o desafio agora? Detetar colisão de buracos negros supermassivos, que seriam muito mais energéticos, as ondas, inclusive, mas a frequência é mais baixa, é uma frequência que tu precisa um detetor parecido com o LIGO, mas com um diâmetro, uma extensão, porque eles têm uma extensão, um laser de quatro quilômetros, precisaria de milhões de quilômetros, na verdade. Então, a ideia é colocar o LIZA, que é um instrumento parecido com o LIGO, mas ele tem que ir para o espaço, porque ele tem que ter um tamanho muito maior que a Terra. Então, esse é um desafio. Então, eu vejo assim, talvez a teoria esteja mais avançada, a gente já entende, tinha a previsão das ondas gravitacionais, a gente demorou para conseguir ver, então a gente está correndo atrás para conseguir fazer a observação das ondas gravitacionais dos buracos negros supermassivos. Então, eu diria que esse é um desafio também, a gente enxergar essas colisões de buracos negros supermassivos, e para isso a gente vai precisar desenvolver esse interferômetro LIZA, no espaço, que é um projeto bilionário para fazer isso aí. Opa, perdi o som aqui. Professor Paulo, esse é o microfone, está desligado. Ah, desligou. Desculpe, o problema era o meu microfone. Desculpe. Então, não havendo mais perguntas, professora, então, eu agradeço novamente. Tá bom. Agradeço a sua participação, então, até uma outra oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Prazer em estar com vocês. Tchau, tchau. Tá bom. Até mais. Até mais.